Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, Marco Antônio Monteiro, bom dia. Muito bom dia, Cátia, bom dia ouvinte e bom dia especial ao ministro Gilberto Carvalho. Ministro, o senhor participou ainda agora do Fórum Social em Porto Alegre, no momento em que o mundo passa nos seus países mais desenvolvidos por uma crise muito grande, por uma crise para saber que tipo de ação, que tipo de economia vai sair na próxima década ou nesses próximos anos dessa crise toda. E aqui no Brasil, um dos temas, além da economia, é um tema que foi desenvolvido ao longo da história brasileira de maneira, por exemplo, muito diferente da Europa. A Europa, os meios de comunicação começaram basicamente como meios de comunicação estatais. A gente tem a RAI, a BBC de Londres, a Rádio e Televisão Espanhola, a Rádio e Televisão Portuguesa e depois, muitos anos depois, se começou com a iniciativa privada nesse setor. Aqui no Brasil, o desenvolvimento, a gente sabe, foi inteiramente diferente. A gente tem um setor estatal e um setor público muito pequenos em termos de comunicação e, ao mesmo tempo, uma legislação, no caso do Rádio e da Televisão, que vem de 1962 ainda do governo João Goulart. Iniciar uma série de debates, o senhor mesmo conversou sobre isso no Fórum Social. O que fazer com a comunicação no Brasil, nos dias de hoje, tendo em vista que vários setores da sociedade pedem uma amplitude maior em termos de ideias na comunicação? Bom dia, Marco Antônio, ouvinte da Rádio Nacional Rio. Marco Antônio, você toca num tema, de fato, muito importante. E, de fato, na minha fala lá no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Fórum, eu procurei abordar essa questão e a abordagem que eu fazia era exatamente a respeito do modelo de sociedade que nós queremos construir no Brasil e, sobretudo, em relação a esses 40 e tantos milhões de brasileiros que estavam na exclusão e que, graças às políticas muito corretas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, dando sequência, começam a se incorporar ao consumo e começam a ter direitos que antes lhes eram negados. E a pergunta que eu fazia é a seguinte, qual é o destino dessas pessoas do ponto de vista da sua maneira de viver, da sua maneira de ser cidadão? Serão apenas novos consumistas, novas pessoas que vão predar a natureza, pessoas que não vão levar em conta a vida em sociedade? Ou serão pessoas que serão desafiadas e convidadas a ter uma vida em solidariedade, em fraternidade, pensando na construção de um novo modelo de sociedade no Brasil? E eu ressaltava que tudo isso tem muito a ver com os meios de comunicação, porque se nós não tivermos meios de comunicação que sejam democráticos, onde haja uma ampla participação e os meios de comunicação preocupados com essa educação cidadã, fica muito difícil você pensar num projeto para o Brasil. Não há partido, não há movimento social que seja capaz de fazer uma proposta ampla de um novo tipo de sociedade ética e solidária no Brasil sem uma participação, sem uma influência positiva dos meios de comunicação. E, de fato, você tem razão. No Brasil, já no governo do presidente Lula, se começou a discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no país. Esse tema, você sabe, ele é muito polêmico, porque há setores que, quando houve em falar de um novo marco regulatório, já pensam em autoritarismo, já pensam em ditadura dos meios de comunicação, já pensam em restrição à liberdade de imprensa. Não tem nada a ver com isso. O que o Brasil precisa, de fato, é uma discussão serena, democrática, insisto, democrática, com forte participação da sociedade, dos proprietários dos meios de comunicação, de toda a categoria de jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, todo o pessoal que trabalha nos meios de comunicação, sobre um modelo de comunicação que permita a preservação da liberdade de imprensa, que permita, naturalmente, a participação do Estado, do governo, no processo, como há no Brasil, através dos nossos meios de comunicação, que permita a existência de veículos como a EBC, que são veículos que, na verdade, são da sociedade e não do governo. Enfim, é uma discussão que tem que ser feita com muita serenidade, sem precipitação, e sem, ao mesmo tempo, esse preconceito de achar que o simples fato de discutir significa a gente fazer um gesto de autoritarismo. O Brasil precisa ter a coragem de fazer essa discussão. Você já mencionou muito bem, todos os países envolvidos têm um marco regulatório muito adequado e que foi discutido pela sociedade. Eu espero que a gente, em um próximo período, consiga realizar, de fato, essa discussão. E cheguemos ao modelo de comunicação e, sobretudo, a uma atuação dos meios de comunicação que sejam decisivos para a construção de um Brasil que nós sonhamos. Insisto, o Brasil que nós sonhamos não é apenas um Brasil desenvolvido economicamente. Ele é muito importante, o desenvolvimento econômico. Nós estamos felizes pela inclusão de tantas pessoas na vida de consumo, na vida de qualidade de vida. Mas é um Brasil que tem que pensar no seu desenvolvimento sustentável, na maneira de vivermos com a natureza, na maneira de viver com o nosso próximo, sem tanta violência, sem esse egoísmo consolidado e essa competição que torna tantas pessoas infelizes. sem esse, eu chamaria quase que de um materialismo exclusivo que reduz a vida meramente ao consumo e à competição. Esse é o desenho básico de um tipo de sociedade fraterna e solidária que nós queremos construir e que, insisto, não conseguiremos sem a grande participação dos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação que difundem massivamente os valores, o tipo de cultura que a gente sonha para o país. Marco Antônio, você tem outra pergunta? Não, só para complementar, Kátia, ministro, é possível que esse debate consiga se aprofundar, apesar, como o senhor disse, muitas vezes os meios de comunicação levantam uma polêmica de censura, que não é o objetivo, mas é possível que isso seja levantado ainda no governo da presidenta Dilma? Eu tenho certeza que sim, Marco Antônio, porque já há uma discussão dentro do governo e só insisto numa coisa, tudo será feito ao modo da presidenta Dilma, assim como era do presidente Lula também, com muito cuidado e com forte participação. O governo tomará sempre cuidado para não ser impositores, para não fazer determinações, e sim organizar um debate no conjunto da sociedade. Eu tenho confiança que nós o faremos sim antes de 2014.